Primeiro round, né? Primeiro pistol, ele saiu com 4 kills e agora 2 ali. Eita, que beleza, rapaziada. Ganha 1.500? Não ganha, né? Nossa, o drop matou o safe. É o Nath jogando mesmo, hein? Se bobear, já é a segunda, pô. Porque vamos ter que ver isso daí, velho. Eita, pô. Minha arma sumiu. Minha arma sumiu. Que porra é essa, rapaziada? Que isso? Que isso? Que isso, mano? Que isso? Sometimes the changes that we so badly long for disappoint us. It's good to have the reliable and consistent CS Go Fast with its most profitable cases, familiar classic games, a generous bonus system for leveling up. Thank you. Epic case battles, a trusted trading platform. Minha charge. Counter-terrorists win. Olha lá, vai ele. Olha lá, olha lá. Ele já foi, rapaziada. Já foi, já foi. Já levou um, dois. Puta que pariu, que moleque bom, velho. Não tem, velho. É a consciência, né? É incrível, velho. Sério mesmo, em todas as situações de marotagem, ele sempre sai melhor, velho. Informação, avanço interessante ali pela B. Já avançou, avançou A, avançou B. Se alguém moscar aí, se faltar um carinho. O Insane, ó. Não vai olhar. Ó, ó. Mano, ele esbarrou. O decente esbarrou. O Insane foi andando pra frente, pra trás. Percebeu que tinha batido em algo, virou e matou o decente, velho. Caramba, e olha o que o Insane ainda tá vivo. Era bem que tá morto. Meu amigo, 11 a 10. Nossa, mano. A 10 chegou, rapaziada. E olha lá, uma bala. Ó lá, mouse levantado, ó lá. Mouse levantado. Vou atirar com a boca. Senti aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Vai ser cagaduro, relaxa. Liberta de cura. Mais nada, base. Beleza. É a primeira. Flash B. Matei. Simularam. Alho. Esquina. Que cagada do caralho. Puta merda, mano. Agora, ó. Eles vão pra cima, porta fechada. Nossa. Não deu. Meu Deus. Não deu. Não deu. Não deu. 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 Caraca, velho. Deu, velho. Eita, vai queimando. Vai queimando. Nossa, como é que isso aí tá vivo? Morreu. 5x3. 1, 2, 3. Que é isso, drop? E ele tá paradinho. Ace. 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 Ai. Nossa, pensou em clutch? Ai, o Exit não ia deixar, né? Depois do drop matar os quatro. É. 28 segundos. Toda a calma do mundo. Nós não vem abrindo aqui de Zig Zower, né? Fazia tempo. Nós não via a Zig Zower. Segurou. Decente. Consegue a kill. Também Exit. É um fake. Tá lá. Fake. Toma. Eita. Nossa. Que isso? Eita. Que isso, Imperial? Mano, o que o Vini fez aqui, velho? Porra, ele abriu uma certeza, hein? Né? Isso aqui é estudo, viu, Gal? Se fosse live, isso aí seria ghost, velho. Você ia falar ghost. O chat já tá ghostando. Caramba, roundass da Imperial aqui. Vai guardar já o Exit. Vai guardar já o Exit. Ah! Morreu os dois. Morreu os dois. Morreu os dois. Ah, só tô pegando o lugar de ninguém, velho. Ganho tudo bom. Oh! Nossa senhora. Oh! Ah! É você, velho. É você. Dropa pra vocês. Qual o que? Perna. Tem flash boa pra mim? Pra eu sair aqui do... Tem, tem. Vai. Alguém? Mais um. Ah! Furia treinando com o QE no lugar... No QE no lugar do Arte, velho. É... A minha primeira opinião aqui, velho... Assim, eu já... O Furia já teve muitas mudanças de line, né? Já teve mudança de line de dois de uma vez, né? Drop safe saindo e por aí vai, né? Mas pra mim, na história inteira, Furia, nenhuma mudança chega perto em questão de impacto a essa aí, velho. Pra mim, podia mudar Cacerato e Yuri por outros dois jogadores que a mudança seria menor do que mudar só o Arte, velho. Ele é um jogador, na minha visão, muito específico, velho. Vai continuar. Daqui, vai.